O energético é uma bebida não alcoólica que estimula o metabolismo e fornece mais disposição ao consumidor, deixando a mente e o corpo em estado de alerta. O uso abusivo do produto traz consequências sérias para a saúde, como explica este médico. A composição do energético já é uma coisa que, para nós médicos, é uma coisa meio agressiva. Que tem cafeína, tem taurina, tem vitamina B e glucolona lactona, que é um carboidrato. Então são quatro componentes que tem, que alteram o organismo. Então isso aí já é prejudicial. O energético é droga, a cafeína é droga usada em excessivo. O consumo de energéticos no Brasil cresceu 325% nos últimos cinco anos. Isso se deve à popularização da bebida. Hoje são mais de 500 marcas disponíveis no mercado no mundo todo. É muito comum, principalmente entre os jovens, o uso do energético associado ao álcool. Segundo o médico Eduardo Capelli, essa mistura é perigosa, já que os estimulantes do produto potencializam o efeito das bebidas alcoólicas. O energético, ele mascara o efeito do álcool. Quem usa o energético com álcool, chega a usar duas vezes mais o álcool do que o normal. Aumenta a carga de adrenalina, aumenta a estabilidade, aumenta a frequência do coração. Isso pode levar ao quê? Pode levar a convulsão, pode levar ao choque. Então o energético com álcool é como se fosse uma bomba relógio, não é? Algumas marcas de energético são patrocinadoras de grandes atletas. Isso faz com que muitos acabem consumindo a bebida antes dos exercícios. Este preparador de academia explica mais sobre o uso do estimulante antes das atividades físicas. O atleta de alto nível precisa ter disposição para fazer seu treino. Então ele usa o energético para ele ter essa reserva de energia. Porém, o uso contínuo desse suplemento já é contra-indicado, né? Ele tem os efeitos colaterais. A pessoa pode ter osteoporose. E isso é um dos efeitos. Acelera o batimento cardíaco, não é qualquer pessoa que pode tomar. O mais recomendado na hora dos exercícios é o uso do isotônico, que reidrata e equilibra o organismo. Ele repõe os minerais e aquele cansaço que você tem na hora. Se você perdeu aquele tanto de água, de minerais no organismo, no carboidrato, ele repõe. Muitos jovens confundem energético com isotônico, tá? Isotônico, ele repõe perda. Ele tem eletrólitos e tem sais minerais. O energético não tem nada disso. O energético não hidrata, tá? O energético desidrata, tá? O energético faz mal para a saúde. Em alguns países da Europa, como França e Dinamarca, o uso do energético já é proibido. Existem marcas do produto em que uma só lata chega a conter cafeína equivalente a 8 xícaras de café. Por isso, não se deve abusar do produto, nem ingeri-lo junto com bebidas alcoólicas. Lembre-se, o energético deve ser consumido de forma consciente e responsável.